Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Este ano, o contribuinte não vai poder deduzir o gasto com o pagamento do INSS do empregado doméstico. O aposentado Getúlio reconhece que não tem intimidade com as regras da declaração e vai passar a tarefa a um contador. Além de ser necessária, é uma obrigação. O que eu procuro é sempre me antecipar e estar bem orientado. Rodrigo é contador e acredita que o acerto com o Leão é mesmo tarefa para profissionais. Ele recomenda que o contribuinte procure um contador o quanto antes. Mais rápido você vai receber a restituição, mais rápido você vai saber qual é o valor que você vai ser restituído e os profissionais da contabilidade também agradecem, porque não vai ter um tumulto de última hora. As regras deste ano têm poucas mudanças. Uma delas é que o contribuinte não pode mais descontar no imposto de renda o que pagou de INSS para a empregada doméstica. Outra alteração trata do pagamento das restituições. Serão cinco lotes e não mais sete. E o primeiro deles foi antecipado para 29 de maio. Os outros estão previstos para o último dia de cada mês. Está obrigado a declarar quem ganhou em 2019 mais de R$ 1.904 por mês. Quem não entregar a declaração paga multa de no mínimo R$ 165 ou até 20% do valor do imposto devido. A tabela não foi corrigida, o que aumenta o número de contribuintes obrigados a prestar contas com o Leão. Pessoas que antes não estavam sujeitas ao pagamento do imposto começam a estar e outros que às vezes estavam ali no meio da alíquota começam a pegar uma alíquota um pouco maior. Inevitavelmente implica numa arrecadação maior de pessoas que não têm o mesmo poder aquisitivo de antes. Obrigado. 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 Obrigado.